Mas Deus ele é o mesmo e não mudou e eu quero te dizer uma coisa Se você está precisando de um milagre da parte de Deus, creia que nessa noite, é noite de milagre É noite de milagre, é noite de milagre, é noite de milagre, é impossível o que você precisa, Deus tem O milagre que você precisa, Deus tem Talvez alguém tenha pra você um diagnóstico de morte Talvez alguém tenha pra você um diagnóstico de falência Talvez alguém tenha pra você um diagnóstico de perda Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus que muda o quadro, Deus que muda a história É o Deus que muda o quadro Muitas pessoas vão estar apresentando a história de Leite Uma mulher que foi tratada com câncer E a médica que ela tinha bem mais de quinta dias de vida Ela não trazia cirurgia E ela não podia, não tinha condições de fazer cirurgia Porque só o centro de bandeira O maior hospital de São Paulo E vocês sabem que é difícil e é caro Mas o Deus me faz o impossível acontecer A história é o que você não sabe Ele é o mesmo Deus 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 Ele está adorando ao Senhor Ele é o mesmo Deus 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 Ele é o mesmo Deus